Senhoras e senhores vereadores da excelência de presente, ouvintes, senhores e pologueiros, uma boa noite a todos. Eu quero iniciar minha fala, colega vereadora, fazendo aqui com que chegue aos ouvidos do prefeito, o secretário de obras do nosso município, uma reivindicação de uma moradora que, como sempre, fica até com medo de dizer o nome. Ela pediu que não dissesse o nome. Mas ela preocupada, colega vereador, com a situação daquele rapaz que tem problema mental, que o nome, o apelido é Dorico, ela veio pedir aqui a nós vereadores que tomemos providência com relação àquela pessoa, àquele senhor, que também ele não é aposentado e está morando numa casa, colega vereador, no escuro. Então, a pessoa ficou preocupada aqui com a segurança desse cidadão. Então, que levemos aí o conhecimento dessas pessoas e também a Secretaria de Ação Social. porque, nesse mérito aí, a Secretaria de Ação Social está deixando a desejar ir. São várias reivindicações que nós venhamos aqui trazer ao público e, até hoje, não foi solucionado vários deles. Então, fica aí o apelo dessa mãe de família que pediu para não ser divulgado o seu nome. Mas, também, eu gostaria de parabenizar, porque depois de meses, desde de outubro, colega, nós vereadores aqui cobrando a eliminação pública do nosso município, parece que iniciou aqui em Macajuba, salvo me engano, aquele trabalho de tartaruga. Pelo menos aqui em Macajuba, a gente já colocou em algumas ruas. Mas, o povo está pedindo que seja mais rápido aí, mesmo porque Semana Santa vem seus entes queridos de fora e, no entanto, vai ver a frente das suas casas no escuro. Então, que tomemos aí providência com relação a esse bem aí, que o povo está pagando essa taxa de eliminação pública, que eu torno a dizer que é uma falta de vergonha. Um cidadão tem que pagar uma taxa de eliminação pública e não ser assistido, e não ser atendido. Está certo? Então, fica aí o apelo da comunidade. E, também, quero pedir, mais uma vez, que se faça a limpeza das ruas, como o governo Lugo falou. Eu tive, Cristiano, hoje eu não vi porque eu estava viajando. Fui até a capital, né, tomar algumas iniciativas. Entre elas, falei com o deputado Eduardo Salles para que provoque uma reunião com o delegado Rito, que é ele, o chefe da Polícia Civil do Estado da Bahia. Então, estou aí buscando o diálogo. Também aproveitei ainda naquele momento e mudei de sigla, como todos sabem, enfim. Mas, eu quero dizer aí que a gente está sempre nos preocupando. Nós estamos nos preocupando com a situação do povo. A gente traz aqui debate, diálogo. A gente traz no conhecimento do prefeito, do secretariado, a situação do povo que está bastante grave e tomemos aí um pouco de cuidado com relação a isso. E o tempo da sexta, como todos conhecem, colega vereador, José Filipe, como naquele dia a Vossa Excelência até frisou aqui que já estavam pegando o lixo, só pegando o lixo que estava ali, mas não fizeram a restaura da limpeza até ontem. Não sei hoje, porque hoje a gente estava viajando. Mas, eu vi também, colegas vereadores, que em uma reunião, um diagnóstico, com vários colegas vereadores também e muitas pessoas que estavam ali presentes, um diagnóstico da situação a qual se encontra o nosso município. A situação é muito delicada. Macajuba, até 2013, estava, colega vereadores, segundo os dados adquiridos, até 2013 estava na frente, com o IDH na frente, só de nove municípios do estado da Bahia. Ou seja, entre 417, Macajuba estava em 408. Então, é um absurdo. Se passa por aqui, por Macajuba, vários viajantes se dizem, cidade linda. Mas a situação de Macajuba, do povo, é precária. Vamos entender mais em políticas públicas, para que venha a viabilizar a vida dessas pessoas. Eu vejo, Cristiano, nesses dados, e os bovinos em 91, nós tínhamos aqui no município cerca de 45 mil bovinos. Até a data desses dados, tínhamos aí, em torno de 8 mil e alguns animais, suínos, equinos, corais, enfim, todos os rebanhos do nosso município estão caindo de produtividade e, consequentemente, trazendo o homem do campo para a cidade. Agora, o que é que o poder público tem com relação a isso aí? Eu digo a vocês, falta planejamento, falta políticas públicas para manter o homem na zona rural, como tem o governo do Estado, como tem o governo federal. Falta um técnico para acompanhar essas famílias. Eu tive uma reunião onde o cidadão diz que era criador de 25 animais, hoje devido à seca, devido a outras coisas. Ele não tem hoje nenhuma cabeça, mas talvez, colega, se tivesse um acompanhamento técnico ao seu lado, diria o que fazer? Diminuir o rebanho, plantar mais palmas, adquirir também a ração subsidiada pelo governo do Estado, que nós temos ali em Baixa Grande, o Depósito, enfim. Então, que busquemos isso aí para manter o homem do campo na zona rural. Eu vi que foi prometido aqui, em época de campanha, um projeto onde ia dar 10 tarefas internas a cada pai de família, a cada produtor, para manter-se na zona rural. E nós estamos vendo aí que foi comprado apenas 10, 50 tarefas, que na época foi adquirido por 50 mil reais, automaticamente, pouco dia depois, foi vendido à Prefeitura por 62 mil reais. Então, nós estamos vendo aí mais ou menos do que se trata. Então, fica esse apelo aí ao público, aos colegas vereadores da bancada de situação, a delegadora de novo também, que é irmão do prefeito, vamos pensar em fazer políticas públicas para manter-se todo na zona rural. Por quê, colegas? Se os filhos vêm para a cidade, muitas das vezes não tem trabalho, não tem o que fazer, e aí, infelizmente, vai para o mundo errado, da droga, do óculos, enfim. Então, fico a Deus e peço também aos colegas que não só pensem no homem do campo, no filho do homem do campo, mas pensem também nos nossos jovens. Vamos ocupar dentro dessa juventude, como eu já falei, com aula de violão, com aula de capoeira, com teatro, várias coisas de esporte. Por que não incentivar nossos jovens no esporte, e tem um esporte lindo e maravilhoso, que todos conhecem. Por exemplo, o basquete, então, esse tipo de esporte vai viabilizar e tirar nossos jovens do mundo da droga, do crime, porque dizem que Mente Vazia é a oficina do Diabo. Então, vamos ocupar mente da nossa juventude. Vamos enriquecer essas crianças, plantando bons frutos, e usando também condição de seguir uma vida digna e não optar pelo mundo errado. Eu estive, Cristiano, como eu disse na sessão passada, em Rui Barbosa, eu, o presidente do PT, Geraldo Macedo, a dona Zilda também, e a gente de saúde, agora vem desenvolvendo um trabalho muito importante no nosso município, com a nossa juventude, ela lá fora, também aqui com os colegas comerciais, também com os colegas aleatórios, ela vem sempre buscando apoio, e a dona Zilda vem desenvolvendo um trabalho muito importante no nosso município, o qual ela leva as crianças para praticar esporte, ela adquire bicicleta, dá aquelas crianças carentes, aquele limite de proteção de lanterna, enfim. Ela ensina aquelas crianças também a cantar o hino nacional, enfim. Então, é o trabalho dela, como também o parabenismo... Muito obrigado, professor. Eu parabenizo também o senhor Cirilo, o ex-diretor do colégio, que está desenvolvendo um trabalho muito importante, muito bonito, em Rui Barbosa, o qual está resgatando as pessoas, usuários de drogas, de álbuns, enfim. Então, é um trabalho aí que eu quero até trazer em discussão aqui para esta casa, convidar aí, através do ofício, com o senhor presidente, se for possível, que ele dê uma palestra aqui. E também provoquemos uma reunião para ele dar a palestra nas escolas colegas, porque é muito importante. Nós estamos vendo nossa juventude se afundando no mundo da droga e também do horrorismo. A todos vocês, uma boa noite.